Dia 21 de fevereiro é dia de São Pedro Damião, o corajoso bispo e doutor da igreja. São Pedro Damião nasceu em Ravena, na Itália, onde ficou órfão de pai e mãe desde criança. Viveu com seu irmão que mesmo severo o ajudou em sua criação, chamado a vida religiosa. Oração e penitência sempre acompanharam Pedro Damião. Assim discerniu sua vocação à vida religiosa e com 21 anos, ingressou na Ordem dos Camaldulenses, no mosteiro de Fonte Avelana, na Úmbria, onde religiosos austeros viviam como eremitas. São Pedro Damião foi canonizado e feito doutor da igreja pelo Papa Leão XII em 1828. Seu corpo já mudou de lugar seis vezes e, desde 1898, está numa capela dedicada a ele na Catedral de Faínza. Oração a São Pedro Damião. Meu Deus, peço que eu tenha o mesmo ardor que São Pedro Damião teve. Quero ser fiel e santo como ele foi, a ponto de contagiar os que estão ao meu lado. Quero permanecer fiel aos ensinamentos da igreja e orientar com sabedoria e amor os meus irmãos que estão no erro. Dá-me um espírito ardoroso, assim como foi dado a São Damião, para que eu viva e morra em santidade. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Pedro Damião, rogai por nós.